Ontem teve mais uma eliminação e o Pedro Scooby foi embora, foi escolhido pelo público para deixar o Big Brother, o sufista, e recebeu 55,95% dos votos e deixou a casa, viu gente? Vamos ver esse momento da eliminação dele, como foi? Acompanhe. Alguém pode até dizer que ele não joga nada, mas todo mundo tem que reconhecer que é um dos seres humanos mais incríveis que já entraram nessa casa. Quem sai hoje é você, Scooby. Valeu! Valeu, galera! Representa, vai! Vai, meu querido! Até que a pouco, porra! Tamo junto!